Fala galerinha, tudo bem? Aqui é a cantora Bia Ferraz. Queria agradecer muito a RECA da Ontologia e o doutor Aldo Saltino por ter feito essa transformação no meu sorriso e acompanho pra vocês ver todos os resultados de antes e depois. Beijo! Uma história simples que eu vivi Sentada na sala de estar Escrevendo um livro que fiz pra ti